Este é o canal do Vovô Moleque! E a brincadeira de hoje será com Minecraft! E a produção escolheu 5 historinhas muito legais que fizeram com Minecraft! Vocês vão adorar! Bora pro top 5! Número 5! Numa cidadezinha do Minecraft, tinha um garoto que era filho do fazendeiro. E um dia o fazendeiro levou ele pra uma feira e queria comprar alguma coisa pra ele. Acabou comprando um biscoitão e o garotinho adorou! Tava delicioso! Só que de uma hora pra outra apareceu um gatinho muito fofinho que roubou o biscoitão dele e saiu correndo! Entrou numa casa de um feiticeiro. O garoto entrou na casa do feiticeiro meio com medo, né? Mas ele queria o biscoitão de volta. Só que olha o que aconteceu, pessoal! Caiu um monte de poção em cima do garoto e ele ficou bem ruim, tadinho! O papai dele levou ele pra casa, cuidou dele direitinho e achou até que ele tava bom. Só que no dia seguinte, pessoal, quando ele foi brincar, os garotos começaram a tirar sarro que ele tinha uma verruga no rosto. E aí ele ficou muito bravo. Foi lá, empurrou o garoto e viu que ele tava muito forte. Ele tava andando sozinho e decidiu ajudar a levantar um baú pesadão de um rapaz. Só que aí, pessoal, começou a pegar fogo na carroça. E não foi só isso! Pegou fogo na cidade inteira! Nossa, o pessoal ficou com muita raiva do garotinho e começou a perseguir ele. Ainda bem que o papai dele percebeu e foi lá conversar pra que eles não fizessem nada com o filho dele. Puxa vida, é só uma criança! Só que eles falaram que tinha que expulsar o garoto pelo que ele fez. E o papai dele não pôde fazer nada, tadinho! E ele ficou sozinho na floresta de noite! Puxa vida! Ah, o papai dele não ia deixar isso barato, não! Ele despistou os guardas do portão e foi pra floresta atrás do filhinho dele. Ainda bem que encontrou, né? E no dia seguinte, eles construíram uma casa. E aí o papai viu que esse garoto tinha superpoderes! Tanto que ele decidiu treinar o garoto pra ele começar a ficar bom nos feitiços, né? O tempo foi passando, passando, e o garoto se transformou num homem, num feiticeiro! Que demais! Só que teve um dia, pessoal, que a cidade tava sofrendo um ataque. Eram zumbis! Eles invadiram a cidade! O pessoal tentou se defender, mas apareceu um zumbi monstro, grandalhão gigante! O papai correu lá pra avisar o feiticeiro pra contar o que tava acontecendo. E o feiticeiro resolveu ajudar, né? Quando ele chegou na cidadezinha, o papai dele tava sendo atacado pelo zumbi gigante! Ah, começou uma batalha terrível do feiticeiro com o zumbizão! Só que aí o feiticeiro lançou uma super magia e acabou com o zumbi! Ainda bem que o feiticeiro fez uma magia também pra salvar o papai dele, né? E o pessoal da cidade ficou muito contente e fizeram uma estátua pro feiticeiro! Número 4! Um garotinho tava brincando de futebol no quintal da casa dele e a bola caiu muito longe! Quando ele foi buscar, ele encontrou um zumbizinho! E eles fizeram amizade, começaram a brincar, eles se divertiam demais, pessoal! Todo dia! Até que uma manhã, o garotinho saiu com comida e ofereceu pro zumbizinho! E aí eles começaram a comer e o garotinho engasgou! Ele tava ficando sem ar! E o zumbizinho começou a bater nas costas dele pra ajudar, né? Só que a mamãe do garoto chegou e entendeu tudo errado! E mandou o zumbi embora, levou o filho pra dentro da casa, deu uma bronca nele e falou que nunca mais era pra encontrar o zumbizinho! E no dia seguinte, lá no vilarejo, os zumbis atacaram a cidade, pessoal! Fizeram uma bagunça, colocaram fogo em tudo! Foi terrível! E aí o garotinho ficou com muita raiva! Não quis saber mais do amiguinho dele zumbi! E ele decidiu que ele iria se vingar! E nesse dia, ele começou a treinar muito pra se tornar um grande guerreiro! Ele treinou, treinou, treinou! E até que ele achou que tava preparado, vestiu a sua armadura de guerra e foi lá no castelo dos zumbis pra fazer a sua vingança! Ele entrou no castelo, começou a batalhar e guerrear com todos que estavam lá dentro! O garoto tava se dando bem, porque ele se tornou um grande guerreiro! Chegando lá em cima, ele encontrou o rei dos zumbis e o amiguinho dele! Só que o rei era muito malvado! E obrigou o próprio filho a guerrear contra o nosso amiguinho! Puxa vida, pessoal! Começou uma batalha de espada terrível entre os dois! Só que o nosso amigo tava muito bem treinado! E quando ele viu a correntinha do zumbizinho, ele lembrou que eles eram grandes amigos! E ainda bem que ele desistiu daquela vingança boba! Um garotinho tava passeando assim num parque de diversões e ele tava com um peixinho na mão! Ele primeiro deixou esse peixinho num aquário e ficou tudo certo! Tava rolando um show de mágica, de repente ele experimentou um doce que tava tão gostoso que ele não conseguiu se aguentar, ele tava comendo todos os doces que vinham pela frente! Enquanto rolava o show de mágica, ele ia comendo, comendo, parecia uma galinha! Puxa vida! Até que ele viu um bolo num lugar que não dava pra entrar! O que ele fez? Se disfarçou de barril, foi entrando bem devagarzinho e quando ele ia quase comer o bolo, olha o que aconteceu! O barril bateu no mágico e a varinha mágica caiu e disparou um raio contra ele! Na hora ele achou que não tinha acontecido nada, mas ele ficou morrendo de vergonha e saiu correndo pra ir pra casa dele! Só que ele não tava se sentindo bem, pessoal! A cabeça tava pesada, de repente o braço dele começou a crescer, ele saiu correndo, mas já era tarde, a perna dele começou a crescer, ele foi crescendo, parecia assim um balão inflável! Cresceu tanto que virou um gigantão, tadinho dele! Nossa, ficou todo mundo assustado e saindo correndo, achando que ele podia fazer algum mal pras pessoas, só que o pessoal, ele era bonzinho, mas de tão grande que ele era, ele passava pelos lugares e ia destruindo tudo, puxa vida! E aí a polícia da cidade começou a querer enfrentar com ele, as pessoas pegaram suas armas e começaram a atirar contra o gigantão, parecendo um filme do King Kong, sei lá, mas puxa vida, ele era bonzinho e o único que sabia disso era o mágico, que começou a estudar pra ver se fazia uma magia pra ele voltar a ser pequenininho. A varinha mágica caiu com uns bichinhos, que estavam tentando de tudo, mas não tava dando muito certo, estavam tentando, 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 até que finalmente funcionou! Só que o último raio mágico acertou sabe quem, pessoal? Justamente o mágico, tadinho, que foi transformado do tamanho de uma formiguinha! Atenção meus amigos, quem estiver gostando do canal do vovô, já sapeca um like nesse vídeo! E ainda mais importante é fazer a sua inscrição no canal, eu vou ficar muito contente e o canal vai crescer bastantão! Número 2 E agora a historinha de um papai e um filhinho que moravam sozinhos e todo dia eles pegavam comida e iam levar pra um zumbizão que tava dentro de uma jaula. Mas vocês não vão acreditar, esse zumbizão era a mamãe dele! Ela foi atacada por um zumbi e acabou se transformando em um também. E nesse dia chegou um mágico que quando viu que o zumbi tava lá dentro, ele lembrou de um lugar muito especial, uma caverna que tinha um rio mágico que dava uma poção que transformava um zumbi em pessoa de novo! Nossa, o garotinho ficou muito feliz! E naquela noite o papai dele se preparou pra ir buscar essa poção. E você acha que esse menininho ia perder? Nada disso, eles foram juntos pra floresta! E quando eles estavam lá procurando o rio, caiu uma chuva enorme, pessoal, eles tiveram que se proteger, encontraram um abrigo, era um lugar assim que parecia uma mina abandonada. E aí o papai dele pegou a picareta dele e começou a quebrar a parede pra ver se conseguiu um pouco mais de espaço pra eles, né? E eles acharam o rio, o rio que o mágico tinha falado, que ia encontrar poção pra salvar a mamãe do garotinho! Poxa vida! Mas nada nessa vida é fácil, né pessoal? Quando eles chegaram lá embaixo, olha só o que aconteceu, um monte de zumbi! Eles eram muitos! Aí não teve jeito, eles tiveram que fugir, né? Só que na hora da fuga, pessoal, no meio de um bote, num rio, o menininho, o papai se perderam, o menininho ficou sozinho, puxa vida! Mas pelo menos ele encontrou a poção mágica, conseguiu fazer todo o caminho de volta sozinho, ele era muito esperto. Só que quando chegou em casa, a mamãe zumbi tinha fugido e ela começou a agredir ele! Ainda bem que ele conseguiu jogar poção na cara da zumbisona e no meio da briga a poção fez efeito e ela se transformou em mamãe de novo! Que bonitinho! Número 1 Em primeirão, uma historinha de uma cidadezinha que tinha criação de abelhas, pessoal! Eles produziam mel e tava tudo indo bem! Até que de noite, quando todo mundo já tava indo dormir, guardando as coisas, eles escutaram um barulho, o barulho que vinha da floresta! E na floresta tinha um bruxo, ele era muito mal! E ele chegou com um exército de zumbis, pessoal! Todos esses zumbis invadiram a cidadezinha! Começaram a abrir as casas, roubar tudo que tinha lá dentro, pegaram dinheiro, pegaram mel! Foi uma confusão, pessoal! Os zumbis saíram com quase tudo que existia na cidadezinha! No dia seguinte, tava tudo quebrado, as pessoas tristes, um baita baixo astral! E aí chegaram dois amigões nossos, eles não sabiam de nada, viram aquela cidade daquele jeito e perguntaram o que tinha acontecido! Quando eles ficaram sabendo que os zumbis tinham quebrado tudo, eles falaram que isso não poderia ficar assim! Eles convocaram todas as abelhas e montaram um plano, pessoal! Um plano de reconstrução da cidade! E quem joga Minecraft sabe, né? É fazer buraco! É fazer construção! Eles fizeram umas armas de defesa, se prepararam muito, treinaram as abelhas pra jogar lava contra os inimigos, fizeram um muro de proteção da cidade! Eles montaram um verdadeiro exército, pessoal! E aí sim, aí eles estavam preparados! E mais importante, eles guardaram todo o mel da produção embaixo da terra, pra nenhum zumbi aparecer e roubar o mel deles! E chegou na noite, pessoal! De novo, aquele bruxinho veio com um exército de zumbis deles! Dessa vez, os nossos amigos estavam preparados, né? De cara, eles levantaram um muro gigante que separou o exército dos zumbis! E aí o pessoal que ficou da parte de dentro, se deram mal, porque os nossos amigos foram com tudo pra cima deles! Foi bomba! Só foi pancadaria! Nem deu pro cheiro com esses zumbis! As abelhas mandaram lava! E o pessoal que tava do lado de fora começou a ser atacado também! Só que o bruxinho, ele tinha uma carta na manga! Ele, de repente, criou um baita zumbizão gigante! Poxa vida! Por essa, os nossos amigos não esperavam! O zumbi gigante quebrou o muro com maior facilidade, pessoal! E entrou com tudo! E aí o exército dos zumbis começaram a atacar a vila! Foi uma batalha, né, pessoal? Até que eles estavam tentando se defender! Só que o zumbizão encontrou o esconderijo do Mel! E era tudo o que o bruxinho queria! Eles partiram em retirada e foram embora da cidadezinha! Poxa vida, pessoal! Vocês não têm ideia! Eles largaram a cidadezinha parecendo um trapo! Olha só o jeito que ficou! Poxa vida! Todo mundo ficou triste! Chateado! Os nossos amigos não sabiam mais o que fazer! Como que eles iam reconstruir a cidade! Eles precisavam do Mel de volta, né? E aí, pessoal, o cachorrinho deles encontrou o chapéu do bruxo! E vocês sabem que o cachorro, ele consegue farejar, né? Ele consegue descobrir, perseguir o cheiro, né? E aí, eles prepararam de novo o exército deles com toda a força e todas as bombas que eles fugiam e foram atrás do cachorrinho que estava só farejando! Até que finalmente encontraram a casa do bruxo! Chamaram o bruxo! O bruxo achou que, de novo, eles estavam ali como quem não quer nada! Mas não! Quando eles foram cercar o nosso principal amiguinho, era uma emboscada! E aí, o exército atacou com força total! Eles foram pra cima e foi uma batalha épica! Foi muita bomba, muito tiro, estava tudo indo bem! Até que veio aquele gigantão, ele de novo! Só que, dessa vez, as abelhinhas estavam com tudo! Elas estavam com muita bomba, muita lança de fogo! E, dessa vez, o gigantão não deu pro cheiro! E os nossos amigos venceram, finalmente, a batalha! E atenção, pessoal! O Minecraft foi o mais votado no tabelão, lá no site do vovô! E agora, quem entrou pra votação são os animais fofinhos! Eu quero ver todo mundo correndo lá pro site do vovô e continuar com essa votação! E não deixem de mandar as suas cartinhas pra mim, também lá no site! Eu amo! Uma abração enorme pra todos vocês, meus amipões! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha! Dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque!